E aí pessoal, a gente vai começar mais a nossa segunda videoaula, né? O nosso curso de lógica de programação. Nessa videoaula a gente vai aprender a fazer um programa simples e ter noção de variáveis e tipos de variáveis, tá ok? A linguagem que a gente está utilizando é a Pascal e o programa que a gente está utilizando aqui é o Pascalzinho, tá? Ensinado como foi feito o download e a instalação dele no Windows, na aula passada. Então vamos lá, eu abri ele aqui, dá dois cliques sobre ele e aqui nós temos o nosso Pascalzinho aqui. Aqui no Pascalzinho a gente tem esse campo aqui todo negro para digitação de código, tá? Eu até vou apagar o que já está escrito aqui para a gente começar. É aqui nesse espaço que a gente vai digitar o código, nós vamos utilizar a linguagem de programação. Primeiro passo que a gente tem que fazer quando formos fazer algum programa utilizando o Pascal O que é legal é colocar a palavra reservada, programing, tá? E o nome do nosso programa, por exemplo, o nosso programa vai ser reload world, assim. Aí coloca ponto e vírgula. Todo comando você deve colocar no final ponto e vírgula. Relo world. Eu não posso colocar, é, começar um nome, um nome com número e nem ter um nome com espaços, tá? Sempre é para ter a sequência. Mas após eu colocar o primeiro nome com a letra, eu posso colocar um, dois, três, assim sucessivamente na frente dele, junto com ele, é claro. Mais uma coisa falando aqui sobre esse negócio de palavras. Tem as palavras reservadas da linguagem, que aqui vão aparecer na cor laranja. E tem as palavras feitas por você. Você não pode colocar o nome de uma variável, nome de programa, com o mesmo nome de uma palavra reservada. Que no nosso caso aqui, você não pode colocar o nome do programa de programa, tá? Bom, lembrando, aqui é o nome do programa, tá? O nome do programa é colocado aqui. No nosso caso, o primeiro exemplo é o reload world, tá? Após isso, nós devemos fazer uma chamada para uma biblioteca de funções. Não se preocupem agora com essa questão de biblioteca, porque assim que quando a gente estiver estudando sobre procedimentos e funções, mais à frente, a gente vai entender por que utilizar esse use CRT, tá? Mas é sempre bom colocar ele. Use CRT. Depois do use CRT, você declara as variáveis que vão ser utilizadas. No nosso caso aqui, a gente coloca o campo aqui, ó. VAR. Tudo que tiver entre esse VAR, abaixo desse VAR aqui, será considerado variável no Pascal. E lembrando, o que é uma variável? Uma variável é como se o programa abrisse na memória RAM do computador um espaço, uma caixinha, para armazenar algum tipo de dado. Esse tipo de dado, no Pascal, a gente tem o tipo boolean, boolean, tá? Que é o que é FALSE ou FALSE e TRUE, que quer dizer FALSO e VERDADEIRO. A gente chama de boolean, é como se fosse valores lógicos, tá bom? Tem FALSO e VERDADEIRO. Nós temos STRING, tá ok? Que é frases. Por exemplo, frase número 1, ok? Separados aqui, por aspas simples, tá? Frase número 1. Esse é a STRING. REAL. É números com ponto decimal. 10.1, por exemplo. E temos o tipo inteiro, que é a nossa caixinha que armazena valores inteiros. Por exemplo, 10. Sempre valores referentes a inteiro, como se fosse na matemática mesmo. boolean, STRING, REAL. Esses são os tipos das nossas variáveis, tá? Como é que se declara uma variável no Pascal? Como é que se declara para o programa abrir aquele espaço de memória para armazenar algum dado? É simples. Você coloca o nome da variável, da variável, dois pontos e o tipo da variável, ok? Viu? Variável. Ok? E ponto e vírgula. Aí depois você coloca o nome de outra variável, outra variável, e assim sucessivamente, tá? Então vamos lá. Nosso primeiro exemplo, a gente vai trabalhar com a variável, o nome dessa variável vai se chamar mensagem. O nome da nossa caixinha vai se chamar mensagem. Ela vai ser do tipo STRING, porque ela vai abrigar uma frase, ok? Aí você coloca STRING, aí abre cochetes e fecha cochetes para fazer um programa mais robusto, mais exato, que aí eu coloco a quantidade de caracteres, que no caso aqui será cerca de 20 caracteres, ok? STRING, aí entre os cochetes você coloca 20, tá? Então vamos lá. Pronto. Após a declaração de variáveis, você deve colocar o início, que é begin, eu costumo colocar ele em letras maiúsculas. Ah, lembrando, falando aqui de letras maiúsculas, o Pascal, ele não é case sensitive, ele não é sensível a caixa alta ou caixa baixa. O que é caixa alta e caixa baixa? É letras maiúsculas, como, por exemplo, o A e o A. Ele não difere esse A desse A aqui. Se eu escrever mensagem com letras minúsculas e mensagem com letras maiúsculas, vai ser a mesma coisa para o Pascal, tá? Ele não faz essa distinção. Ou uma letra maiúscula aqui, ou uma letra minúscula aqui. Lembrando, as variáveis, a declaração do nome das variáveis sempre segue a mesma regra do nome do programa, tá? Não se começa por um número ou tem espaço entre as palavras, tá? Se você quiser dar um espaço, como eu fiz, eu coloco sempre em underline, tá? E também não pode colocar if ou sinais de pontuação, tá? Só underline e letras, pronto. Underline, letras e números depois das letras, tá? Aqui a gente declara o início e o fim do nosso programa. Como assim? O início de execução e o fim do nosso programa, como se fosse um documento. Aqui é o início, lá é o fim. Esse fim do programa, ele é sempre terminado pelo ponto, tá? Mais à frente, a gente vai apresentar estruturas de repetição e estruturas de controle, que a gente vai utilizar ainda nessas declarações delas. Mas, por enquanto, não é necessário. Você deve colocar o ponto aqui, tá? Certo. Próximo passo. você deve chamar esse comandozinho aqui, ó. C-L-R-S-C-R, tá? Que é um procedimento do Pascal. Que ele vem de clear screen. Clear screen. Que em inglês, a tradução seria limpa a tela. É um procedimento para limpar a tela. Ele só pode ser utilizado se você tiver colocado use CRT, tá? Isso daqui é para limpar a tela para a gente poder... É porque, às vezes, em alguns outros compiladores, que talvez algum de vocês vão conhecer futuramente, eles apresentam várias coisas antes para depois apresentar o resultado. Ou apresentam o resultado de programas anteriores que você rodou na tela. Aí você dá uma limpeza para poder visualizar. Próximo passo é o colocar algum conteúdo na minha mensagem, dentro da minha caixinha de mensagem. Que no caso aqui, a gente deve colocar... Quando a gente se refere a colocar algum conteúdo, a gente coloca dois pontos e o sinal de igual, tá? E o conteúdo da minha mensagem vai ser Hello World, tá? Hello World ou aí... Pronto. Hello World Olá Mundo, né? Tradução. E depois eu vou pedir para escrever na tela essa mensagem. Que simplesmente eu coloco o write e coloco mensagem. O nome da minha caixinha. Aí ele vai apresentar o conteúdo daquela caixinha. Para finalizar, a gente coloca read key. Que é... Que significa você dar uma pausa, tá? Porque alguns compiladores, como eu estou falando, ele passa direto e você não consegue dar uma parada para poder visualizar. Então, aqui é o nosso primeiro programa em Pascal. Tá certo? Mais à frente, a gente vai aprender muito mais. Vamos fazendo exemplos de pouco em pouco. Aí a gente vai entendendo todos os comandos aí. Tá? Qualquer dúvida ou sugestão, por favor, manda para o meu e-mail. Que já foi apresentado na primeira. Aqui, mais uma coisinha que eu gostaria de apresentar a vocês é a questão de comentários. Comentários em Pascal é feito com abertura de chaves e fechadura de chaves. Tudo que tiver entre esses comentários entre essas chaves será considerado como comentário. Isto é, o compilador ele não vai reconhecer essas palavras. É como se ele passasse direto. Por exemplo, eu gosto muito de colocar é o seguinte. Todo programa é bom você colocar essa questão de documentação aqui. Quem foi o autor dele. Aqui no meu caso é o Anderson e o nome da Costa. E a data que ele foi feito que é 20 de 12 de 2013 e a função um simples reload. Muito importante isso. Muitos que programam não fazem isso e isso acaba tendo um problema na hora que você for passar seu código para outra pessoa ver, analisar seu código como é que você fez. Isso aí. Comentários. Autor, Wander, comentários podem ser colocados em qualquer parte do código. Não tem problema. Agora vamos um pouquinho de teoria. Isso daqui que eu criei é basicamente um arquivo de texto com a extensão pass. Hello. Wode. aqui no meu disco C eu vou colocar quer dizer na minha área de trabalho eu vou criar uma pasta aqui clica no botão direito no mouse e cria uma nova pasta chamada exemplos espere aí exemplos pascal para a gente para a gente poder guardar aqui em nossos programas futuramente. Lembra, isso daqui é um arquivo de texto esse rolo.paz um arquivo simples de texto que tem nosso código fonte isso daqui se chama código fonte aí o que que vai fazer esse programa Pascalzinho ele tem englobado com ele um compilador ele transforma esse arquivo de texto em arquivo código de máquina que lá vai ter apenas 0 ou 1 que são comandos para o computador executar que são executáveis os executáveis para rodar no Windows como tem aquela extensão .exe aí ele transforma esse código que você criou num código daquele lá para o computador poder seguir as instruções código fonte o copilador pega o código fonte transforma ele em código de máquina que aí é executado pelo computador aqui eu já estou no exemplo Pascal vou salvar depois de salvar eu vou clicar nesse botãozinho aqui chamado RUM ou executar porque aqui é em português alguns programas é RUM executar ou então eu aperto a tecla F9 mas vou preferir clicar aqui pronto cliquei houve um erro eu vi um erro na hora que eu cliquei ele já aponta onde foi o erro aqui na linha 18 a cadeia deve ser fechada antes do fim do programa ah sim faltou o fechamento da aspas simples aqui na minha mensagem tudo que tiver aqui é a mensagem que vai ser colocada dentro de mensagem como é string eu devo colocar a abertura de aspas simples fechamento de aspas simples vou salvar aqui clica aqui parece um disquete salvar é pronto cliquei olha a nossa mensagem reload como eu dei um read key ele espera até eu apertar uma tecla que é eu vou apertar o enter para poder sair e voltar o programa isso aí até as próximas videoaulas pessoal